Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio, dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste, que por onde passemos a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora, se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia, Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Quanta aflição! Desaparecerá no nascedor, se souberes sorrir em silêncio, quanta amargura esquecida, se desculpares o fel! Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Auxilia mil vezes, antes de reprovar uma só, o charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio, espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna, descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais, do perdão e do amor, da esperança e da alegria, no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje, na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa, que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Quanto mais se adianta a civilização, mais extensos se fazem os processos de controle em todos os distritos da atividade humana. O trânsito obedece a sinais previamente estudados. Comutadores alteram a direção da corrente elétrica. Automóveis usam freios altamente sensíveis. Locomotivas correm sobre linhas condicionadas. Simples engenhos de utilidade doméstica funcionam guardados por implementos protetores. Em toda parte, surgem sistemas de cautela e defesa, evitando perturbações e desastres. Semelhantes apontamentos induzem-nos a aceitar o imperativo de governo, a força mental, cujo destempero não somente inutiliza as melhores oportunidades daqueles que a transfiguram em rebenque magnético da revolta, mas também azeda os ânimos em torno, urtigando-lhes o caminho. Cólera é sempre porta aberta ao domínio da obsessão. Consultemos as penitenciárias, onde jazem segregados milhares de companheiros que lhe caíram sob as marteladas destruidoras. Entrevistemos os suicidas, degredados em regiões de arrependimento e regeneração, além túmulo. Ouçamos muitos daqueles que largaram inesperadamente o corpo físico, ou foram colhidos pela morte obscura. E escutemos grande parte dos alienados mentais, que vagueiam em casas de tratamento e repouso, quase mutilados do espírito, relegados à periferia da vida. E encontraremos a explosão arrasadora da cólera, na gênese de todos os suplícios que desgarroteiam a alma. Consideremos tudo isso, e toda vez que a irritação nos acene de longe, ofereçamos de pronto a inundação dos pensamentos de agressividade e revide, violência e desespero, um anteparo silencioso com a barragem da prece. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo porvindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora a porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito. No amanhã que vem perto, você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. O que é o que é o que é o que é o que é? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 22. Todas as vitórias da criatura são frutos substanciais da perseverança. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações sem cessar, renovam os itinerários da própria vida. O estudante incipiente chega a ser o erudido professor. O curioso bisonho transforma-se no artífice genial. A alma inexperiente atinge a angelitude. Tuir o triunfo evolutivo, um hino perene à constância no aprendizado. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Por esse motivo, compete-nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança, desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem, para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências. A edificação assistencial não surge na face planetária, qual farol bem-fazejo, asilando os náufragos da viagem terrena. E o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje, para maiores conquistas do homem de amanhã. Se almeja superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo Excelso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar para a nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. ao clarão de Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma, alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos, e te adoça o sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua onde luminárias e cânticos te reverenciam a glória, entretanto vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que te feriram, divide o farnel com os irmãos em necessidade, entrega um minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que oram, sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa, no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos filhinhos, que elanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Ele permanece conosco, na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na aprovação, Muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste, ignoto clarão, que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, Muitos admitiram que nada mais te faltava se não aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público, entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará a ele bálsamo que consola, por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. baste-nos a palavra de Jesus que Nolo revelou como sendo nosso pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural, seja assim. Quando a noite aparece é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, desserram-se-te a visão na fadiga dos pais que a dor e manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas. No problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras, trazes contigo o dom de esparzir o consolo, podes pronunciar a palavra da benção, consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos, teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste, nada te freia as mãos, no socorro ao doente, ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas, planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade, se percebes a voz do excelso semeador, escutá-loás a cada passo, rente aos próprios ouvidos a dizer-te confiante, trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. alegria Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabileira do campo com música de Niná. A água da fonte é carinho lhe que feito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes abençoa e auxilia sempre mesmo por entre lágrimas a rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. se Jesus considerasse a si mesmo puro demais a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra ou se recuasse diante do sacrifício de certo não conheceríamos a luz do evangelho que nos descerra caminho a emancipação espiritual se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres a mensagem de que se fazia portador se esperasse cobertura financeira para atirar-se a tarefa se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para exposar compromissos diferentes do magistério ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe insaram a estrada não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o evangelho integrando-nos na responsabilidade de viver refletindo em Jesus e Kardec ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos ocupados instruídos tímidos incapazes ou desiludidos para atender as obrigações que nos cabem na doutrina espírita e isso porque se eles o mestre e o apóstolo da renovação humana passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor a verdade quando nós consciências endividadas fugimos de aprender e servir em proveito próprio indiscutivelmente estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro e loucura